Agora, Dídimo de Castro no Cidade Verde Esporte. Boa tarde. Boa tarde, Évito Henrique, torcida Piauí. Esse inicialmente é um alô para o Florindo Silva, que mora no bairro São Joaquim. Ele acompanha o nosso programa, é fã da equipe de esporte da Cidade Verde. Um abraço para você e um bom ano novo. Nossos times em campo hoje e amanhã. É a reta final do ano, em preparação para a jornada que vem em 2023. Depois é uma folga para os jogadores terem aquele convívio familiar com os amigos pela passagem do ano. E segunda-feira, então, a partir daí, temporada 2023 do futebol Piauí S. Neste ano de 2022, mais uma vez, a TV Cidade Verde realizou uma grande cobertura do esporte. A Copa do Mundo foi uma programação muito bonita da TV Cidade Verde. A Copa do Nordeste, o campeonato piauiense, os campeonatos de outras categorias de base, o futebol feminino, o esporte nos bairros de Terezira, no interior do estado. Enfim, foi realmente uma cobertura muito ampla no programa esportivo e nos programas de jornalismo da TV Cidade Verde, da rádio e do portal cidadeverde.com. Ganhou, então, novamente, pontos preciosos. O grupo Cidade Verde de Comunicação na área do esporte. E hoje nós queremos assegurar para vocês que 2023 não será diferente. Muitas coberturas importantes, muita presença, muito incentivo, estímulo da Cidade Verde para o desenvolvimento esportivo do nosso estado. Por sinal, o que eu quero aqui é agradecer ao cerimonial do Palácio de Karnak pelo convite para a posse do governador Rafael Fonteles e do vice-governador Temístico Aclis Filho. Esperamos, inclusive, que o novo governo dê muita força ao esporte piauiense no ano que vem. A nossa saudação a todos os colegas aqui da Cidade Verde, rádio, jornal, o portal Cidade Verde e a televisão. Aos chãos familiares, os nossos votos de um bom ano de 2023. Aos nossos telespectadores também, ao esporte piauiense de um modo geral. É isso aí. Estamos, então, atingindo um novo ano. E a certeza de que não faltará trabalho, não faltará dedicação, não faltará espaço para as coisas do esporte piauiense e do esporte nacional. Tchau, tchau, tchau.